Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal ou história, não sei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cilada em um casamento ou o Michigan Wedding Sting. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir pra você se inscrever nesse canal. Eu também tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são desemprego, drogas e armas de fogo no geral. Bom, a nossa história começa no ano de 1987 na cidade de Flint, no condado de Chihuahua Sea, no Michigan, nos Estados Unidos. Antes dessa época, antes desse ano, a cidade era conhecida como uma grande produtora de automóveis. Porém, em 1987, Flint foi nomeada a pior cidade pra se viver no país, por conta do seu enorme problema de drogas. Muitas famílias, aparentemente, estavam tendo muita dificuldade pra encontrar emprego, principalmente depois que muitas fábricas na cidade fecharam. E aí, o tráfico de drogas se tornou muito forte por lá. Tanto pra quem precisava de emprego, precisava de dinheiro rápido, quanto pra quem usava substâncias pra lidar com isso, esquecer disso. No ano de 1990, a polícia de Flint decidiu que só havia uma maneira de lidar com tantos traficantes em um só lugar. Policiais disfarçados. Fazer amizade com essas pessoas e obter as provas necessárias pra sua prisão. Debbie Williams, de 38 anos de idade, tinha lutado bastante pra se tornar policial, mas ela ainda não sentia que tinha o respeito dos seus colegas. A Debbie, ela tinha uma aparência muito comum. Ela era uma mulher loira, simpática e muitos criminosos não a levavam a sério. E foi exatamente por isso que ela foi convidada a participar dessa missão. Seu parceiro, Lacey Moon Brown, de 47 anos de idade, não poderia ser mais diferente dela. Um homem grandalhão, barbudo, cabeludo, bem anos 80. Ele era o tipo de pessoa que não se importava nem um pouco com a opinião dos outros. E uma das suas técnicas pra pegar criminosos era mostrar a bunda pra eles e falar um monte de besteira. Justamente porque essas pessoas não acreditavam que ele era policial quando ele fazia esse tipo de coisa, né? Moon, como ele era conhecido, tinha sido dispensado na marinha por atos violentos, preso por posse de drogas. E aí, ele decidia se tornar policial. Definitivamente o total oposto da Debbie, que estudou pra entrar na polícia e fez tudo certinho desde o início. O Moon era casado, ele planejava se aposentar e se mudar pra Carolina do Norte. Mas antes, ele queria participar da sua última missão e esse parecia ser um projeto muito bacana. Nossa dupla, né? Debbie e Moon infiltraria as gangues de tráfico e os círculos de droga da cidade. Fariam amizades com todos eles e pegariam um por um. Na verdade, quase todos foram presos no mesmo dia. O Moon achou aquilo super divertido. Em momento nenhum, ele sentiu medo de ser pego. Era só um grande jogo de faz de conta. A personagem da Debbie era uma filha de um gangster da costa leste. E o Moon dizia ser um traficante chamado Danny. Só isso mesmo. Ou seja, quando os dois começaram a fingir que era um casal de namorados, as pessoas chamavam os dois de Debbie e Danny. E era tipo, marca registrada, todos os lugares que eles iam, eles iam juntos. E a história é que os dois estavam apaixonados. Traficavam drogas juntos. Eles saiam toda noite e conversavam com os criminosos. Compravam ou vendiam diferentes substâncias. E depois levavam quase tudo pra um lugar seguro. Onde faziam um relatório de tudo que foi coletado e todas as informações que eles conseguiram. Sargento Was... 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 Sargento Morris Was... 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 Tiravam fotos, etc. Foram mais ou menos 5 meses de disfarce. 163 diferentes compras ou vendas de drogas e substâncias ilícitas que o casal fez juntos. Eles se tornaram amigos de muitos traficantes e usuários locais. Mais ou menos 87 indivíduos foram nomeados nos seus relatórios. No fim de quase 20 semanas de trabalho, eles tinham todos os grupos e pontos de venda mapeados. Porém, era muita gente. Muitos criminosos espalhados por toda a cidade. E a polícia não tinha fundos nem oficiais o suficiente pra pegar todo mundo de uma vez só. Então, eles precisavam ser criativos, né? Primeiro, o Moon teve a ideia de prender vários deles durante um funeral. Ele prendeu um homem por fraude, sabendo que ele também era amigo de vários traficantes locais. Então, ele mandou o jornal anunciar que aquele homem tinha morrido. Ele não tinha morrido, ele estava vivinho da Silva na prisão. Mas o jornal anunciou que ele estava morto e que o seu funeral ocorreria no dia seguinte. Um velório falso foi feito e todos os traficantes que compareceram foram presos ali. Debbie e Danny não estavam no funeral, eles não conheciam esse cara e tal. Outros policiais fizeram as prisões, é claro, pra que eles pudessem manter o disfarce. Porém, estava chegando o dia da aposentadoria do Moon, né? Lembra, a esposa dele queria se mudar pra Carolina do Norte e etc. Então, o departamento de polícia tinha que terminar essa operação logo, porque ele queria se aposentar. Então, chegou a ideia de fazer um casamento. Debbie e Danny iam se casar. E todos os traficantes, gangues, todo mundo estava convidado. Policiais se lembram de ter reuniões específicas toda semana pra planejar o casamento. Onde seria, quem seria o juiz de paz, quem faria o bolo. Debbie precisava escolher um vestido. Eles tinham que fazer convites realistas, escolher flores pra cerimônia. Eles escolheram uma fazenda isolada pro casamento. Assim, seria mais difícil pros criminosos fugir depois de descobrir que era tudo falso, né? E a banda da festa tocaria uma música específica, que seria o sinal pra que o salão fosse fechado e todos os presentes fossem presos. Não só isso, Debbie e Danny anunciaram que o pai dela, porque ela era filha de um traficante, né? O pai ia trazer 90 quilos de maconha pra vender naquela noite no estacionamento. O que já garantiria algumas prisões, mesmo antes do casamento começar. Porque muita gente ia chegar e ia querer comprar essas substâncias e ia ser preso pela posse e pela venda. Eles tinham os mandados de prisão prontos pra cada um daqueles criminosos também. Todo mundo que tava na lista de convidados do casamento tinha o seu próprio mandado de prisão. Quando chegou o dia, tudo estava indo super bem. Eles tinham um policial diferente pra atuar em cada parte do casamento. Um seria o tal pai da Debbie, outro seria o juiz de paz, etc. A parte mais difícil por algum motivo foi encontrar um vestido pra Debbie por causa do dinheiro oferecido pra operação, né? Porque eles usavam dinheiro público. Então eles não tinham dinheiro pra comprar um vestido novo, realmente alugar um vestido de noiva. Então, no dia do casamento, a verdadeira esposa do Moon levou a Debbie pra um brechó. Onde eles compraram um vestido que elas encontraram por 17 dólares. E o vestido até vinha com uma cinta, onde ela escondeu a sua arma e de extintivo. Perfeito. Os negócios locais ofereceram bebidas e o bolo também foi de graça. Tudo pra fazer o casamento ser o mais realista possível. Foi no dia 21 de setembro de 1990. Policiais estavam escondidos por toda a fazenda desde o meio-dia. Às 2h55, eles fizeram a primeira prisão e isso seguiu a tarde toda. Mais ou menos de 20 em 20 minutos, alguém ia pra dentro de uma das viaturas. E eles tinham que agir rápido pra que outros convidados não vissem seus amigos sendo presos no estacionamento, né? Então tudo era feito bem rápido, mas foi como planejado e foi da maneira mais segura possível. E deu tudo certo. À noite, chegou a hora do evento, Debbie e Danny iam se casar. Os convidados foram chegando, sentando nas cadeiras, em frente ao altar. A cerimônia ocorreu sem nenhum problema. A festa começou, as pessoas estavam bebendo, comemorando. E muita gente chegou atrasada. Isso era algo que os policiais não esperavam. Muita gente chegou atrasada ou veio só pra festa, não queria assistir a cerimônia. E por isso eles tiveram que manter as aparências durante bem mais tempo do que o esperado. Chegaram até a cortar o bolo. Eles não esperavam que ia demorar tanto a ponto de cortar o bolo. Finalmente, às 21 horas, a banda tocou a música que sinalizava, né? Que os policiais disfarçados deveriam fechar todas as portas do salão. E o vocalista fez um anúncio no microfone. Vamos jogar um jogo? Se você é um policial, fique de pé. E aí todo mundo se levantou. Muitos criminosos chegaram a achar que era piada e também se levantaram. Tipo, achando que era engraçado, que era piada e que não era real. Alguns já estavam bem bêbados também. Então demoraram bastante pra entender que, sim, aquilo era uma cilada. Vários policiais estavam lá e todos eles seriam presos naquela noite. Debbie tirou a sua arma da cinta. E tem até fotos dela rindo dessas pessoas. Muitos demoraram pra perceber que era real. Depois de tudo estar feito, uma tarde e uma noite prendendo mais de 50 traficantes. A delegacia de policia voltou pra fazenda, onde eles beberam e se divertiram e comemoraram. Não só esse grande efeito, né? De prender 50 traficantes no mesmo dia. Mas também comemorando a aposentadoria do Moon. Essa operação tinha terminado. Ele podia se aposentar, né? O sistema de justiça da cidade ficou bem congestionado por um longo tempo depois disso. Como vocês devem imaginar, era muita gente pra julgar de uma vez só. Muitos dos criminosos puderam se declarar culpados e conseguiram uma pena menor pra acelerar o processo. Porque, né, é muita gente pra julgar. Muita gente esperando por um julgamento. Mas, é, no fim, deu tudo certo. A operação era prender o máximo de traficantes possíveis. E foi isso que eles fizeram. O Moon pôde finalmente se aposentar. A Debbie se tornou uma das policiais mais famosas da história do Michigan. Que era o que ela mais queria. Ela queria ser reconhecida e respeitada no seu trabalho. E ela conseguiu. E é isso, gente. Me digam o que vocês acharam dessa história. Não sei. Eu fiquei impressionada com a ideia. E com o fato deles terem conseguido fazer tudo isso. Eles conseguiram atrair isso tudo de traficantes pra um casamento. Como sempre, muito obrigada por assistir até o fim. Muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário. E por se inscrever no canal. Como sempre, eu vou agradecer também aos membros. Na Stephanie Zuma Lacerda e Carolina Amorim. Muito obrigada, membros. Muito obrigada pelo seu apoio. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.